Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje eu vim fazer mais uma tiragem de cartas a pedidos pessoal, me pediram no Instagram para fazer uma tiragem para o Titi, um novo técnico do Flamengo, eu vou fazer aqui uma tiragem completa para o Titi, as coleções energéticas como técnico do Flamengo, né? Se vai fazer um bom trabalho, como serão as energias para o Titi como técnico do Flamengo, as coleções energéticas aqui no Baralho Cigano e depois no Tarot. Vamos ver aqui então para o Titi, assumindo aí, né? O Flamengo como treinador, como serão as energias, vamos lá? O Titi vai fazer um bom trabalho, vai fazer sucesso como técnico, né? No Flamengo, vamos lá? O Titi é um bom treinador, foi treinador da seleção brasileira, foi técnico da seleção brasileira, agora está assumindo o clube Flamengo, vamos ver aqui as energias para o Titi relacionado ao clube Flamengo, as energias do Titi relacionado ao clube Flamengo como técnico. Vamos lá então, vamos lá? Aqui na primeira linha, a carta do urso, a carta do sol, a carta da aliança, a carta do destino da escolha, a carta do cavaleiro, na segunda linha aqui a carta da cobra, a carta do jardim, a carta da cegonha, vamos lá? A carta da estrela e a carta da torre. Na terceira linha, a carta do coração, a carta dos pássaros, a carta da âncora, a carta do cão, finalizando com a carta do navio. Bom pessoal, então aqui é uma boa tiragem, já olhando assim, né? Eu vejo muito, muito positivo para o técnico Titi, né? Conduzindo aí, né? A equipe do Flamengo, a carta do urso já mostra, né? Um controle no início, talvez as decisões que ele vai tomar aí, né? Vejo a carta do sol, a segunda carta, já trazendo uma questão favorável, principalmente na questão da aliança. Talvez os jogadores do Flamengo tenham gostado, né? O técnico, o Titi, né? Como técnico, a carta da aliança, a carta do sol. Então, ele tendo controle até, digamos assim, né? Na questão do vestiário, dos jogadores, já começa com boas condições, no caso aqui, né? Para o técnico Titi. A carta do destino, da escolha, talvez algumas modificações, né? Que serão vistas aí, talvez até necessárias aí, vem muito rapidamente, tá? A carta do cavaleiro mostra isso, que o Titi vai fazer algumas mudanças aí já de início, mas principalmente tendo o apoio dos jogadores, né? Os jogadores estão com o Titi, estarão com o Titi, com certeza. Ele vai ter um certo domínio aí, né? Como se diz no vestiário do Flamengo. Na segunda linha, tem a carta da cobra, que provavelmente possa ter algumas decepções, mas não são decepções que podem comprometer o trabalho do Titi. Ele vai colher mais do que realmente ter decepções aí, tá? A carta do jardim já ao lado, que trazendo mais renovações, ó. A carta da cegoia é uma carta que traz renovações. A carta da estrela são conquistas. A carta da torre, em algum momento, possa ter um afastamento aí, né? Talvez tenha uma condição um pouco desfavorável. Não vai ser aos baixos, né? Mas terá uma condição de que em algum momento possa ter uma decepção. Mas as coisas vão se encaminhar para uma questão positiva com o tempo, tá? A carta do coração mantendo o equilíbrio, né? A questão do Titi, né? Como treinador, a carta dos pássaros mostra sobre o passado dele. Uma condição muito favorável. Já entra com muita condição de controle, como eu falei, lá na primeira linha, né? Então isso já traz uma condição muito mais favorável. A comunicação também muito forte. Sabendo se comunicar, sabendo colocar o que ele realmente vai querer aí da equipe do Flamengo. Como ele realmente quer o Flamengo para esse final de temporada, né? Talvez para o ano que vem, 2024. Esperamos que ele fique, né? A carta da âncora mostra exatamente essa questão de fixação. De que ele possa ficar, estagnar de uma forma positiva como técnico aí do Flamengo. Então ficar um bom tempo aqui, né? A carta da âncora mostra isso. Acreditando sempre. Talvez buscando essa questão da confiança muito forte também, né? Já começa lá no início, né? Os jogadores estão com o Titi, estarão com o Titi. Algumas novidades, algumas mudanças necessárias. Nada que podem atrapalhar. Como eu falei na segunda linha, algumas decepções, mas não são decepções que podem comprometer o trabalho do Titi. A carta da cobra aqui na primeira carta. A carta da âncora. A carta da torre na última carta aqui, tá? Então possa ter um momento aí sim de que possa ter uma condição um pouco desfavorável, mas será superada, tá? Tá muito forte na terceira linha. Confiança. Acreditando. E a carta do navio fala muito sobre esse tempo, né? Com muitas, muitas condições de favorecimento aí para o Titi, o técnico Titi possa ficar como técnico. Eu digo pra vocês, pessoal, que ele vai ficar no mínimo seis meses, né? No mínimo seis meses como técnico. Então tem uma boa permanência. A carta do navio mostra aqui no final. E a carta da âncora também uma estabilidade muito forte. Então eu vejo boas condições para o técnico Titi começando, exercendo a função de técnico, né? E tendo finalizações até positivas aqui também, tá? Eu vou tirar três cartas no tarô aqui para o Titi, o novo técnico do Flamengo. Vamos lá. Titi, novo técnico do Flamengo. As condições energéticas aqui para o Titi relacionada ao Flamengo. As condições energéticas no tarô para o Titi em relação ao time Flamengo. Ao time Clube de Regatas Flamengo. O técnico Titi, novo técnico do Flamengo. Me dá aqui as condições energéticas. Três cartas para o Titi relacionado ao Flamengo. A carta dos namorados, a carta... Desculpa, a carta do julgamento, a carta da estrela e a carta da força. Olha, pessoal, é muito forte. A carta da força é buscando, né? Tendo esse... O poder, né? De condução do time aí, né? O poder de exercer... Exatamente como eu falei isso. A questão do vestiário, né? Já começando muito bem. Tendo forças, né? Capacidade até de conduzir a equipe. Capacidade profissional muito forte para o Titi. E a gente sabe disso, né? A carta do julgamento também. Em algum momento possa ter essa indecisão aí, né? Como mostrou aqui algumas excepções. Mas são passageiras. E a carta da estrela é... São finalizações positivas. São conquistas. E são condições vindas de uma maneira próspera. Então aqui, pessoal, eu vejo um bom trabalho do Titi como técnico do Flamengo. E vejo, sim, que ele vai ter aí uma longa duração como técnico. E vai ter sucesso, sim. Vai conduzir a equipe do Flamengo. Vai ter, sim, esse controle para o time do Flamengo, né? Nesse tempo que ele estará como técnico aí. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Se vocês gostaram, deixa um like aqui. Que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal. Deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!